Música Uma pesquisa recente realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e pelo Instituto Datafolha mostra que mais de 80% da população na hora de construir ou reformar não consulta um profissional especializado e acaba utilizando da autoconstrução. Eu chamo alguém que indica, viu, porque já é caro, né? E ainda chamando, aí não dá, né? Ou se é coisa mais fácil, até eu faço, né? Uma lâmpada, algum remendinho, alguma coisa. Já pensou chamar algum engenheiro, arquiteto, algo mais especializado ou não? Até pensou, né? Mas às vezes não cabe dentro do bolso. Aí você tem que correr mesmo atrás do pedreiro de confiança, né? Já teve algum problema? Ele mexeu na sua casa depois de algum problema maior? Já, já. Muitas vezes. Foi mexer para arrumar e desarrumou tudo. Aí você chama um, aí sempre um põe defeito no outro. Um põe defeito no outro, né? Você não sabe qual que é o pior. É isso mesmo. Muitas vezes o barato sai caro e aquele dinheiro que a pessoa pensou em economizar pode trazer muitos riscos. Hoje as intempéries estão interferindo muito nas construções. É vento forte, até veículos que passam na rua de grande porte, eles criam vibrações. E isso daí afeta uma obra, uma edificação. E a edificação com acompanhamento técnico, ela vai dar essa segurança, dar essa estabilidade e não vai criar problema. Para evitar estes problemas é importante tomar alguns cuidados. Primeira coisa é contratar um profissional da área, né? Da engenharia civil, da engenharia elétrica, da mecânica, quando eu caso. Mas o técnico mesmo, um técnico de edificações para uma residência pequena resolve. Para auxiliar a população de baixa renda, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo desenvolveu um projeto de moradia econômica, o Promore. Ele é um incentivador para as pessoas resolverem o seu problema e construir sua casa. Construir como? O engenheiro, o arquiteto, além de discutir o que vai ser feito na casa em conjunto com o proprietário, ele é um fiscal em relação à correta aplicação dos materiais ali. O Promore, além de oferecer serviços de profissionais especializados em construção, beneficia também aos engenheiros que estão começando a carreira, com oferta de mais empregos. Atualmente, ele funciona apenas em Bauru, no interior de São Paulo. Isso começou em Bauru, pelo Carlos Augusto Kirchner. Então, isso depende da boa vontade de um profissional de vestir essa camisa e sair tentando resolver esse problema. Para o engenheiro civil Marcos Ferreira, os programas como o Promore são essenciais. Mas antes, a população precisa se conscientizar da importância do serviço de um profissional especializado. O importante é informar essa população dos riscos e do valor que é cobrado, que é baixíssimo. É apenas um incentivo para esses jovens iniciantes na profissão. Então, a população precisa se conscientizar dos problemas. Para saber mais sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet. Legenda Adriana Zanotto